LC Divulga Music A água no corpo Lembra nosso banho Tá de calma Mas um dia eu sei que é muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi muito louco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai unir Nossos sonhos Minha cara pra quê? Tantos planos Quero te amar e te amar E te amar muitos anos Quantas vezes Quantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua A brilhar no teu rosto Quero lembra de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai unir Nossos sonhos Ah, 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 ah É pra beber, é pra chorar, é pra ruer, é pra mar É assim, amor Guarda em mim Um sentimento tão profundo Eu não esqueço nem um segundo O meu desejo é tê-lo aqui E te amar só faz bem ao meu coração E muito mais que uma paixão Contigo eu quero estar Contigo eu quero estar Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Se ainda me quer Se ainda me quer Me deixa ser a sua mulher Só não me deixe tão triste assim Na minha vida é tudo o que eu preciso Por que não vende vez ficar comigo Sou frisandeira Nesse amor que só me faz sofrer 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 Eu juro que sem você eu não sei mais viver 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 Uh! 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 Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo não dar Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que vem mesmo que eu diga não Mas eu só te ver Pra enlouquecer Faço tudo Que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Mas eu só te ver Pra enlouquecer Faço tudo Que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Tati Guel Tati Guel Tati Guel Oh, não Tati Guel Tati Guel Tati Guel Tati Guel Tati Guel Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura Tati Guel Tati Guel Tati Guel Tati Guel Tati Guel Tati Guel Tão difícil me entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor No seu medo, sei que eu vou viver Mas eu venho de mim pra O amor chegou pra mim Veio me enrolar O sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Te esperar Nunca foi tão forte assim Eu vou vir Um anjo me falar Um anjo me falar Tão cês de som, um beijo eu sonhei O carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui No seu lindo No seu lindo Nos seus mestres é onze e eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me enrolar O sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu vou vir O anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me enrolar Você veio me enrolar Você veio me enrolar Não importa quanto tempo vai passar Você veio me enrolar Nunca foi tão forte assim Eu anjo me enrolar Eu anjo me enrolar O anjo me enrolar O anjo me enrolar O anjo me enrolar Me abraça mais Preciso tanto desse amor Só sei te amar Só quero amor Só quero amor Me aperte mais E me leva pra onde você for Só sei te amar Cada dia mais Me faz tão bem Não há ninguém Igual a você Como você Sempre te amei E hoje eu sei Só eu sei Só eu sei Pra onde for Leve esse amor Nunca me deixe Só meu amor Só tu eu sou És o meu bem maior És o meu Não vai Não sai Vem, nunca me deixe Só E cola mais Só nunca por você Não vai Não sai Vem, nunca me deixe Só Cola mais Só nunca por você Pra onde for Leve esse amor Nunca me deixe Só Meu amor Só tu eu sou És o meu Meu bem maior És o meu bem Meu bem maior Meu bem maior Meu bem maior Cê tá gigal, cê apaixona, vai Vai, vai Meu bem maior Meu bem maior Meu bem maior Meu bem maior Preciso tanto desse amor Só se chamar Só quero amor Só quero amor Só quero amor Não precisa me chamar Não precisa me chamar Sempre que eu sou Sempre que quiser um beijo Me dê a mão Me dê a mão Sua boca vai Sua boca vai Sua boca vai Sempre que quiser Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Sua boca vai Sua boca vai Tá gigante Tá gigante Estava tão de sonho quando ela Apareceu Os olhos que fascinam 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 Meus amigos falam Que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Me diz o que ela Significa pra mim Se não é um morango Aqui do Nordeste Agora seja Sabe só do que choca Cabral na peste Apesar de colher As batatas da terra Agora grita assim, ó Uma tarde de guerra Eu vou até pra guerra Agora só Grita assim Ai, amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor Se apaixona Ai, de casal Ai, yamsa Ai, amor Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Num instante, num olhar Vi o sol acordar Hoje traz o teu sorriso Me fazendo lembrar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me avança Que me leva pro fim do mar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Num instante, num olhar Vi o sol acordar Por trás do teu sorriso Me fazendo lembrar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me avança Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei 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 Eu percebi que chorar por nós dois Sei que as lembranças não se apagam Ainda dói em mim Tento esquecer Saio pelas nuas e então Chego nessa praia, deite e ouço o som da sua voz Meu amor, pra sempre vou te amar E quando eu fiz o mar Lembranças de um tempo que se foi Nas ondas, seu rosto e uma canção No peito, implora o meu coração Eu choro, imploro pro mar Se trazer de volta Pra mim Pra mim Alguém te viu e quis chorar por nós dois Sei que as lembranças não se apagam Ainda dói em mim Tento esquecer Saio pelas nuas e então Chego nessa praia, deite e ouço o som da sua voz Meu amor, pra sempre vou te amar E quando eu fiz o mar, lembraça-se o tempo que se foi Nas ondas, meu rosto e uma canção No peito e fora o meu coração Eu soro e quando provar te trazer, te voltar E mesmo que eu fumo, o amor inteiro, o mar Será o seu amor de mim? Pra nós eu não esqueço, esqueço de te amar Ontem te vi e quis chorar por nós dois Eu não esqueço, esqueço de te amar Mister Catra, é como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo, tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro pra pagar essa pensão Mas não gosto de camisinha, ela aperta o garotão Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Mister Catra, é como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo, tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro pra pagar essa pensão Mas não gosto de camisinha, ela aperta o garotão Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe E esse é o que eu sou Shortly É o que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Eu não faço amor, só gera o CPF E o que eu sou maluco, outros dizem que eu sou a CDF